Descobri que você vai com os ingredientes que eu tô comendo a gente contigo, amiga, conta de contato com os meus amigos. Desculpa! Mas você está gravando pra lá quem é. Aqui pra passar eu vou focar no joguinho. Obrigada, amiga. Você dá medo. Eu quero com ele. Eu quero com ele. Eu quero com ele. Amiga, veja que eu quero com a ligação. Tá fraca. Ah, já começou. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Estás pra cortar? Não, amiga. Eu quero com ele. Acho. Amiga. Acho. Verão-te pessoas? Ah, sim. Olá, Bárbara. Está na nossa página também. Não, mas está aumentada. 10 pessoas, está tudo maluco. É uma de 17 mil. É uma de 2300 gostos nessa página. Sim. Oi, Micael. Já temos... Já passamos os 2000 gostos, não é? Como é, Micael? Me procurei... Me procurei... Me procurei no casco urbano. Me procurei no casco urbano. Beijinho com a Madeira. Está mesmo com a Madeira. Beijo, amiga. Está corta. Obrigada. Olha o Tiago Lima está a ver. Não queres falar. Venda Lima, pá. Liga-me, Tiago Lima. Mas fala aqui, fala aqui, fala aqui. Lima, o transor está a tope. Toca. Podes perguntar para mim? Yeah. Estás numa reunião, não me ligas, mas estás aqui. É, Rubi. Tiago Lima. Ela está à espera que me ligues. Beijinho, Fabiana. Parabéns, Tucha. Ela está no direto dela. Esta Daniela será a nossa? A Daniela Felipe é nossa. É nossa. Beijinho, Natasha. O que acha? Quem é? Pompilho? Olha, olha. É que tem mais bebida do que pessoas. Vou mostrar. Espera, espera. A gente já estava ligada. Ai. Tô. Estou sentindo. Olha, olha. Já me abonou. O novo do Bone já saiu. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Olha, aqui tem o que está a se pegar. Os meus amigos vão mandar mensagem. Me deu o que eu queria comentar também. Ah, Rubi. Obrigada. Vou ver uns dois rapazes falando. É que lindo. Vamos ver o que nós temos. Espera, o Kika e o Diogo de Melhores Amigos. Coisas fantásticas na vida. Letícia, chego às 21h para Angola. Caipirinha. Desculpa, obrigada. Não existe alguém que me entende. Obrigada, Sarinha. Obrigada, Celina Almeida. Obrigada, amor. Mais 22h. Estou em Angola. A tuxa não se cala. Eu não estou no direto. Olha a Daniela. Ela disse, sou a vossa pessoa. Olha a Dani. Beijinho, Dani. Beijinho. Kika, tu com a lente já não olhava, né? Quero falar. Estamos. Isto o jogo que ficou já vendendo dinheiro. O jogo já nem deu. O jogo já ficou na venda de dinheiro. Agora são todos os amigos. Há milagres. Isto há milagres. Beijinhos. Tchau, tchau. O jogo é esse amanhã na mala para Angola. Vem quando você joga esse ano no Brasil do aeroporto. E vou, e vou. Eu vou para Angola que estava andando muito do gato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita gente te agradeço. Tchau. Olha a minha amiga! Olha a minha amiga! A Debbie Barata, manda um beijinho! Beijinho, Debbie! Olha, manda pra Debbie Barata! Oi, Debbie Barata! Um beijo! É a minha amiga! Por que ela foi lá gritar quando eu fui expulsa? Obrigada! Que duas? Que que a tua bebida não tá acabada! A tua bebida tapeu o caminho! A minha tá quase já! É uma luta! É uma luta! É uma luta! É penaltis! É penaltis! É penaltis! Ai, ai! Obrigada a todos! Acho que eu vou tentar aqui! O Luís faz anos hoje também! E a Luís faz anos hoje também! Eu também também! E a Luís faz anos hoje também! É penaltis! É penaltis! Olha, estão nos ativos a fazer um brinde à Tuxa! Espera! Vamos fazer um brinde à Tuxa! Um brinde à Tuxa! Um brinde à Tuxa! Eeeeeee! Uhuu! Tá tudo louco! Tuxa! Tá tudo louco! Tuxa, tuxa, tuxa! Tuxa, tuxa!